Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal E me lembrando, se você não é inscrito ou inscrito no canal Mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Me lembrando, se você é inscrito já se inscreve e deixa seu like Compartilha o canal para todos os seus amigos Compartilha o canal, compartilha esse vídeo E galera, lembrando que a nossa meta para o final do ano é chegar aos 5 mil inscritos Será que a gente consegue até o final do ano? Não sei Então mano, se você é inscrito já se inscreve e deixa seu like Porque hoje galera, estamos aqui novamente no GTA V Online Certo galera? Para fazer um vídeo para vocês, que eu me travando um pouco Vou fazer um vídeo para vocês, né? Da evolução aqui no GTA V, tá ligado? Porque para quem não sabe galera, eu jogo aqui no PC GTA V já faz algum tempinho, tá ligado? Lembrando que esse PC aqui não é meu, tá galera? Nem a conta, é do meu primo, tá ligado? Então mano, tudo isso que vocês estão vendo aqui, mano É do meu primo, certo galera? E é o seguinte, mano Ele acabou instalando o GTA galera E tipo, ele nunca jogou na vida dele, tá ligado? Ele já entrou no jogo Mas ele tipo, como eu posso falar, mano? Eu acho que ele não gostou Então ele tem instalado, né mano? Mas ele não joga Então meio, mano, que ele deixa eu jogar, tá ligado? Então eu peguei e acabei, né mano? Jogando aí, então Basicamente essa conta é mais minha do que dele, tá ligado? Só que tá lá, ó Não é meu nome, beleza? E é o seguinte galera Hoje, mano, eu vou estar mostrando para vocês A minha evolução Parte... Parte 2, tá ligado? Que para quem não sabe, eu fiz a parte 3 Não é parte 3 não, porque eu já fiz a parte 1 Para quem não viu o vídeo Já vai fazer, eu acho que mais ou menos Uns 3 meses que eu fiz E mano, em 3 meses Eu dei uma evoluída Bastante boa, tá ligado? Eu evoluí bastante Desde aquele dia Então hoje Lembrando, hoje eu tô sozinho aqui na sessão Solo Olha lá, solo galera Tô numa sessão solo Sem ninguém Então tá só eu Não vai conseguir entrar ninguém aqui na minha sessão, certo? Então, primeiramente Vocês podem ver que eu tô level 53 Né mano? Já é um level bastante Até que bom, tá ligado? Mas eu quero, né mano? Pegar um level mais... Mais alto, tá ligado? E olha lá, como vocês podem ver Tô com 246 mil, galera Eu vou apertar aqui, mano E olha só Vamos ver aqui em cima, ó 246 mil Galera, eu já cheguei a juntar uns 5 milhões Só que acabei gastando na minha garagem, mano Mano, eu evoluí muito, tá ligado? E é isso aí Acabei pegando uma arma sem querer Mas enfim Então vamos lá Primeiramente vocês podem ver aqui, mano Que eu tô na frente do meu AP, certo? Não sei se vocês veem aqui, galera Mas ó, essas casinhas verdes São os meus APs que eu tenho, tá ligado? São casas que eu tenho aqui no jogo Então eu tenho esse apartamento aqui Que eu posso colocar 10 veículos nele E eu tenho um que tá ali, ó Que é aquele ali, galera, ó Eu vou mostrar pra vocês Que é aquele ali, galera, ó Tá vendo aquele ali, ó Onde eu tô apontando o dedo? Aquele ali é um dos meus segundos prédios secundários, tá ligado? Então, meio que eu acabei comprando ele, tá ligado? E galera, quem me ajudou a comprar esse tipo de coisa Foi um amigo meu, né, mano Ele acabou que meio dropando dinheiro pra mim Ele dropou bastante dinheiro E eu consegui tá comprando, né, galera Esse AP Então, mano Vamos entrar aqui no meu AP E vocês vão ver A minha evolução Do meu AP, galera Porque, mano Vocês vêem a minha garagem, galera Lembrando, galera É tudo isso que vocês tão vendo aqui, galera Existe, tá ligado? Isso tudo que vocês tão vendo aqui, ó No jogo Existe na vida real, tá, galera? Isso aqui, galera Existe na vida real, tá, mano? Isso aqui fica nos Estados Unidos Tá ligado? Então, tipo, basearam, mano Esse jogo nos Estados Unidos, galera Então, tipo assim É... Se você for nos Estados Unidos, mano Obviamente você vai encontrar Esse lugar aqui do jogo, tá ligado? Você pode encontrar Esse prédio Você pode encontrar Aquele prédio Tá ligado? Você pode encontrar Tudo isso aqui Que vocês tão vendo aqui Vocês podem encontrar Lá no... Lá nos Estados Unidos Tá ligado? Na vida real, mano Então, é isso aí Então, enfim Vamos lá, então Entra no meu AP Na minha garagem E... Mano, vamos lá E primeiramente, galera Eu vou mostrar pra vocês Quantos que... Quantos... Quantos que eu gasto... Que eu paguei Nesse prédio, galera Nesse prédio que eu tô Deixa eu vir aqui em dinheiro Beleza? Mano, eu vou em apartamento, galera E vocês vão ver aqui, mano Quantos que eu paguei Calma aí que... É... Deixa eu ver aqui Não... É aqui, galera Esse aqui é o meu AP Galera, eu paguei 200 mil Eu tenho esse AP Já vai fazer bastante tempo Então, esse AP aqui, ó É o que eu tô aqui na frente, ó É o que eu tô aqui na frente Deixa eu fechar só aqui É o AP que eu tô aqui na frente Então, eu paguei 200 mil, galera Então, é muito caro, mano Enfim, vamos entrar aqui Na nossa garagem E eu vou mostrar pra vocês, galera Como que tá a minha garagem Estão prontos? Então, 3, 2, 1 Essa é a minha garagem, galera Se liga na minha garagem, mano Véi Olha a minha garagem, galera Só tem veículo top, galera E eu vou tá falando o preço De cada um, tá ligado? Então, vamos lá Vamos começar aqui primeiro pelas motos Tá ligado? Vocês podem ver aqui no meu prédio, galera Eu, tipo, de um lado eu deixei só moto Né? De um lado eu deixei moto E do outro lado eu deixei carro, tá ligado? Eu acho que ficou uma pegada bem bonita E... Mano, eu acho que ficou bem bonita, tá ligado? Enfim, galera Essa moto aqui Eu acho que eu paguei Essa moto aqui Vamos começar primeiro por ela Essa aqui, galera Eu paguei Nela Eu acho que foram uns 9 mil, galera Eu acho que foram 9 mil que eu paguei nela Se eu não tô enganado Deixa eu ver aqui, galera Que eu paguei Acho que foi uns 9 mil Que eu paguei nela, tá ligado? Deixa eu só ver aqui Motos Beleza, motos, galera Vamos ver quantos que eu paguei nela, galera Nela Eu paguei 7 mil Paguei 7 mil Nela, galera Então foi uma moto Até que, cara Tipo, na vida real, galera É caro, tá ligado? Mas aqui no jogo até que foi baratinho Enfim Essa aqui É a Bat, certo? É uma moto que, pô A galera usa nas corridas Muito bonita Vocês podem ver também, mano Que eu gosto de azul, né, galera Personagem azul Moto azul Então essa moto aqui, mano Foi uma moto que, pô, galera Bonita Tipo Essa moto Essa moto aqui Essa moto aqui Eu já tive no PS3 Eu jogava no PS3, galera Já tive essa moto E essa aqui é uma moto que, mano Acho bonita E essa aqui, galera É uma moto que eu sempre quis ter no PS3, galera Tipo Pra quem não sabe, galera É Quem tem essa moto aqui, ó É só modder que pode conseguir Tipo Spawnar essa moto Como eu posso Como eu posso dizer Só os modders Os hacks Entre aspas Consegue, galera Spawnar essa moto aqui pros outros Tá ligado? Só que você tem que pagar E ela não, galera Ela chegou numa atualização Que você consegue comprar ela Tá ligado? Então você consegue comprar Né, mano E eu comprei ela Muito bonita Aqui é uma Akuma Uma moto bastante famosa no jogo É a Akuma Aqui é a Rakushou Uma moto bastante, mano Bastante boa pra instantes Tá ligado? E é isso aí Aqui tá as bicicletas, né, mano BMX As bikes que eu comprei E aqui, galera Tá um carro Que saiu Numa DLC Ele é da nova DLC Pra quem não sabe DLC É um negócio Que lança Que lança coisa nova Enfim Então esse carro Ele lançou recentemente Tipo Recentemente mesmo, galera E esse aqui É o Coquete, galera O Coquete Inveptor Coquete D10 É um carro Que, mano Muito Bonito, galera Olha só esse interior Galera Saca só, mano Olha o interior, galera Que coisa linda, mano Olha isso Deixa eu tirar meu óculos aqui Pra vocês conseguirem ver melhor Aqui, galera Do meu personagem Deixa eu ver Óculos Deixa eu tirar aqui, galera Ó Pra vocês conseguirem ver, galera Ó Nenhum Olha isso, galera Olha que bonito, galera O meu Coquete, mano Você é louco Esse carro aqui, galera É do meu xodó Só que ele é um sabonete, galera Ele patina Demais, mano Você sai na rua Ele patina demais Mas olha esse interior, galera Sério Mano Eu vou entrar aqui dentro Pra vocês verem, galera Ó Saca só o interior, galera Do bichinho, mano Saca só Será que é bonito, galera? Nossa É lindo demais Lá no interior Interior dele, galera Olha que bonito, mano Você é louco Lindo demais, galera Então E esse carro aqui, galera Ele tá custando Eu vou mostrar pra vocês Quantos que ele tá custando Eu tive que tirar uma boa grana Pra comprar ele, galera Ele tá custando Um milhão e quinhentos Galera Um milhão Então, mano Muito caro Certo Muito caro O próximo carro aqui, galera É o Osiris, certo? Esse carro aqui, galera No jogo É dos meus mais preferidos, galera E ele é azul Mas podem que eu goste Que eu gosto de carro azul, né? Que eu gosto de cor azul Né? Minha cor preferida é azul Então, ó Ele, galera Eu deixei ele nessa pegada Muito bonita Eu tinha ele no PS3 Né, galera? Que eu jogava GTA V No PS3 Só que eu não jogo mais E, mano Eu tive ele no PS3, galera E ele foi um dos carros Mais bonitos que eu achei Tá ligado? Quando eu comprei ele, mano Eu achei ele muito bonito O meu no PS3 Ele tinha uma cor Que era um preto Com vermelho, né? E o meu era muito bonito E ele tá custando, galera Vocês vão ver Que ele tá custando Deixa eu vir aqui, galera E ele tá custando, galera Vocês vão ver Que ele tá custando Deixa eu vir aqui, galera Ó Vou descer aqui Ele tá bem pra baixo Ele tá bem pra baixo Certo, galera? Vou mostrar pra vocês, gente Que ele tá muito pra baixo Galera, ó Ó 1 milhão e 900 Foi mais caro Que esse carro Só que ele já é antigo, galera Ele já tá bem velho Em vista dos outros carros Tá ligado? Então Entra aqui da minha garagem Ele é o mais velhinho Tá ligado? E esse aqui Esse aqui, ó Como que é o nome dele, galera? É o FMJ Um carro que lançou faz tempo Na atualização Tá ligado? É que eu não sei Qual a atualização Deve ser que ele lançou Mas é um carro Muito bonito, galera Ah Esqueci de mostrar O interior do Osiris Pra vocês, galera Vou mostrar Como que é o interior, galera Ó Saca só, mano Olha o interior Desse carro, galera Esse carro, galera Aqui Ele existe na vida real Tá, galera? Ele é, galera Ele é, mano Eu acho que ele é o Paganizonda, galera Na vida real Se vocês pegarem uma foto, galera Eu vou tentar Tentar Tá colocando uma imagem aí Pra vocês Que vocês tá vendo Como que ele é Na vida real, galera É idêntico, galera É idêntico Tipo Não muda muita coisa Tá ligado? A questão A questão da Em questão assim, galera Só muda a frente, mano Mas a traseira é igualzinha Gente, o Lester Tá me ligando aqui Eu não quero falar com você, Lester E esse carro aqui É o FMJ, galera É um carro muito bonito Eu vou mostrar pra vocês O interior dele, galera Como que é, galera Ó Esse aqui é bonitão, hein, galera Ó Saca só Tem um roncão, ó Ó Ai, eu acabei saindo Da minha garagem, galera Saca só o ronco, galera Ó Esse é louco Bonito, né, galera Ó, o interiorzinho dele E ele custou, galera Vou mostrar pra vocês Quanto que ele custou Deixa eu ver aqui, galera Ele custou caro, galera Vou falar pra vocês Não foi barato, gente Foi caro, mano Ele custou, galera Deixa eu ver Eu acho que Eu não sei se foi 900 mil Mas eu acho que nem isso não, galera Eu vou ver se eu acho ele Deixa eu ver, mano FMJ FMJ Ele tá aqui na Legendary, galera Que é uma loja de carro esportivo, mano FMJ Tá aqui, galera 1 milhão e 700 Então foi cara Brincadeira aqui, meu amigo Enfim Deixa eu dar a ré aqui Que eu vou guardar ele na minha garagem Beleza Então vamos montar na minha garagem Eu vou fazer esse vídeo bem rápido, tá, galera Bem rapidinho mesmo Então ele foi caro, galera Foi caro, mano 1 milhão E esse aqui é o Jester, galera Esse carro aqui é antigo, galera Entre ele Entre ele e o Osiris Eu acho que ele é o mais antigo Eu acho Se eu não tô enganado Esse aqui, então É o Jester Tá ligado, mano Ele tem o mesmo interior O interior dele é igualzinho Do Osiris ali, galera Que é aquele carro ali, ó Tem o interior igualzinho, galera, ó Saca só, ó Igualzinho interior, mano, ó Mas eu coloquei uns negócios, ó Volantezinho E tal Bonito, né, galera Então, ó Mano, um carro bastante bonito Ele custou caro Não vou nem mostrar o preço, galera Porque Se não, fica aqui o vídeo inteiro E esse aqui é o Zen Torno, galera Esse carro aqui é um carro, mano Muito Como eu posso falar Esse carro aqui é antigo também, né, galera Ele 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 é mais antigo que esse aqui, ó Ele é mais antigo que o Osiris E ele custa um milhão, galera Então, esse carro aqui, ó É bastante caro, tá ligado Esse aqui, galera Na vida real, gente Ele é Ele Se não me engano, galera Deixa eu ver cá o que ele é Ele Na vida real, galera Ele, se não me engano Ele é a Lamborghini Aventador Não é Lamborghini Lamborghini Não sei se é a Veneno Acho que é a Veneno, tá ligado Eu vou estar colocando uma imagem Eu vou tentar estar colocando uma imagem dele, tá, galera Na vida real E aí, é o interior dele Ó o Ronco, galera Esse carro aqui é bastante bonito Eu tinha ele no PS3 também Então, ele era um carro muito bonito Tá, a porta dele abre de gaivota Então, bonita, né, galera Então, essa aqui foi minha garagem Lembrando que eu tenho uma outra garagem Só que eu acho que eu vou estar deixando No próximo vídeo Senão, eu vou ficar aqui o vídeo inteiro Demorou? Então, foi o seguinte, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Lembrando Se você não esquece Se inscreve Compartilha com os amigos Então, é isso aí Deixa o vídeo por aqui É nóis Valeu, falou Tchau Tchau